Os convidados foram recebidos com o café da manhã em um dos espaços do Museu Catavento, na região central da capital paulista. O momento era uma prévia da inauguração do laboratório de química dentro do museu. Antes da novidade, os presentes puderam passar por uma experiência em realidade virtual e acompanhar diversos processos químicos que são realizados pela empresa Unipar, na cidade de Cubatão. O Museu Catavento recebe em média de 700 a 800 mil visitantes. Nesse total, 300 mil são estudantes, que agora passa a contar também com o novo equipamento, o laboratório de química. A inauguração oficial do equipamento contou com a presença de diretores da empresa e do museu. A chegada do laboratório não se torna apenas uma nova atração do Catavento, mas sim uma nova ferramenta de estudo para centenas de estudantes que diariamente visitam o local. Para ficar ainda mais especial, técnicos do museu realizaram diversas apresentações químicas para todos que estavam por lá. E aí, gente, formando! Um, dois, três! O ar em movimento, a categoria da gente, então o ar ele ocupa espaço, tá bom, gente? Essa parceria da Unipar com o Museu Catavento, e agora surgiu a oportunidade da Unipar adotar o laboratório de química do Museu Catavento, e eu estou muito contente com isso, porque é promovendo a química, promovendo o conhecimento e promovendo a cultura, que a gente vai poder trazer os jovens a estar mais preparados para o seu futuro. Eu acho que a gente tem que criar um interesse pelas ciências, acho que anda um pouco embaixo o interesse pelas ciências, e trazendo esse tipo de ação, com um conteúdo bastante interativo. Você vê aqui os exemplos dos técnicos em química que tiveram habilidade de comunicação e comunicaram muito bem como a química acontece. O laboratório aqui de química ficou fantástico, e aqui são feitas apresentações divertidas, lúdicas, para que os jovens aprendam sobre química e se inspirem para continuar seus estudos. O museu, ele funciona de terça a domingo, terça-feira é o dia gratuito, e de quarta a domingo a gente tem ingressos por um valor realmente simbólico, e assim, todos os grupos, escolas e outros grupos que agendam as visitas aqui, também tem gratuidade. A gente tem uma função social aí muito importante, e a gente tem isso como uma importância muito grande. Os químicos que impressionaram com as apresentações na inauguração do evento ressaltam a importância do espaço para o aprendizado de uma maneira interativa. É essencial que a gente desmistifique um pouco a química aqui no nosso laboratório, principalmente para crianças de escola pública que muitas vezes mal têm acesso a um laboratório dentro da escola. Então, quando a escola faz o agendamento para vir conhecer o museu e vir conhecer o nosso laboratório, é importante que a gente mostre para eles que a química está presente não só dentro de um laboratório, mas em todos os campos da nossa vida, em todas as áreas, em todos os âmbitos. Agora, com a nossa reforma, reformou também, eu acho que o espírito da gente trazer algo novo, algo lúdico, desmistificando sempre a química, porque ela tem essa mistificação de que, ah, você tem produtos químicos, faz mal para mim, nossa, credo, não vou usar. Não, a química está presente no alimento que você come, no alimento que os animais comem, nas luzes, nas estrelas, no ferro presente no nosso sangue. A juventude, hoje em dia a gente tem muito celular, a gente tem muito TikTok, então, às vezes, você trazer ali a juventude, esse conhecimento, eles não estão tão interessados. Então, quando a gente traz essa questão mais lúdica, mais imersiva, mais interativa, vamos ali jogar um copo dentro do outro para ver o que vai acontecer com aquela reação, vamos ver ali o fogo colorido, eles vão, né, isso desperta uma coisa. E esse despertar, ele tem que ser feito ali na juventude, ele pode ser ali na adolescência, pode ser quando você é mais velho, mas quando é feito na, quando você é criança, é muito, né, muito mais transformador, é muito mágico. E essas são umas das atrações a mais do Museu Catavento. Por aqui, são várias reações químicas, né, de vários produtos que nós utilizamos no dia a dia. Para você que me viu ali naquele óculos da realidade virtual, o que eu pude acompanhar são esses elementos aqui que fazem parte também da tabela periódica e que eu pude acompanhar diretamente no espaço. Obrigado.